Oi gente, aqui é a Prof. Tanay, sou professora de redação da Plataforma do Ferreto. E eu estou aqui com você para falar um pouco sobre a redação do Enem. Mais especificamente, eu quero te falar sobre as marcas de autoria da dissertação. E para começar, quero te explicar o que é uma marca de autoria. Afinal, o que tanto se fala em marca de autoria, em personalidade do texto? O que será que pode me garantir o 900+, ou até mesmo a nota 1000 na redação do Enem? Então é isso que eu vou te explicar agora. Para começar, é importante você entender o que é marca de autoria e onde é que o corretor pode te dar essa nota, né? Por quê? Porque não existe na tabela de correção nenhum quadradinho daqueles 5, daquelas 5 competências. Nenhum deles explicita, de fato, marcas de autoria. Então, primeiro eu vou te mostrar o que é definido por marca de autoria, conforme alguns especialistas da linguagem e da redação. Olha só comigo aqui, você talvez já tenha ouvido falar de Círio Possente. Círio Possente é um linguista brasileiro, também teórico da redação, e ele disse que, basicamente, as verdadeiras marcas de autoria são da ordem do discurso, não do texto nem da gramática. Então, nós estamos falando de discurso. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, a gente tem que estar preocupado em como dizemos algumas coisas na redação, em como a gente escreve, que tipo de recurso a gente utiliza, tudo isso entra aqui nessa parte. E é isso que esse texto está dizendo. Para o Círio Possente, tudo tem a ver com a questão do discurso. Não é o texto em si, não é a gramática. Não tem nada diferente de gramática que você possa fazer para ganhar marcas de autoria. Mais do que isso, Círio Possente também disse que alguém se torna autor quando assume, sabendo disso ou não, fundamentalmente algumas atitudes. Então, o que pode contar como marca de autoria? Um exemplo de marca de autoria pode ser, por exemplo, dar voz a outros enunciadores. Ou seja, trazer citações. Porque, às vezes, dependendo da citação que você traz, você pode ter essa marca de autoria. Por quê? Porque, às vezes, você pode sair do lugar comum. Você pode sair da sua zona de conforto, de trazer, por exemplo, teóricos mais generalizados. E, de repente, dar voz a alguém específico. Claro, é difícil nós termos teóricos específicos para todos os temas possíveis. Quanto mais repertório você estudar, mais informações você vai ter. Mas, às vezes, ao invés de trazer um nome que já está muito batido, às vezes, ao invés de trazer um nome que já é muito utilizado nas redações do Enem, por que não, talvez, começar a estudar sociólogos mais diferentes, filósofos diferentes, contemporâneos, brasileiros, obras brasileiras, tipos de obras diferentes, toda essa parte de repertórios mais diferentões, também podem garantir na sua redação essa tal da marca de autoria. Ou, às vezes, caso você utilize algum repertório um pouquinho mais batido, uma coisa que pode ser feita é, de repente, você ver como que você explica também esse repertório. Porque, às vezes, a gente não tem um grande repertório. Mas, tudo depende de como é que você vai explicar essa ideia. Lembra sempre que escrever redação é vender uma ideia. Escrever redação é você transformar a sua ideia, o seu repertório, a sua hipótese, em uma hipótese super atraente. A sua ideia tem que ser a melhor de todas. O seu jeito de explicar tem que ser o melhor de todos. E, dependendo do repertório, caso ele não seja diferentão, como eu te disse, uma outra opção é, talvez, trazer um jeito de explicar com bastante personalidade, com bastante autoridade. Inclusive, quanto mais a gente explica, não estou dizendo em questão de linhas, mas quanto mais propriedade a gente mostra naquele repertório, quanto mais detalhezinhos a gente dá, por exemplo, de um livro, menos parece que a gente está só roubando uma ideia, menos parece que a gente está enrolando. Tudo isso é coisinha pequena que eu estou te falando, mas que já funciona para dar um glow na redação. Quer dizer, então, que tudo isso já serve para dar um brilho, para dar uma animada no texto e para mostrar essa história aí de autoria que eu estou te falando. Mais do que isso, Círio Possente também dizia que um outro jeito de ter autoria, e aqui parece até paradoxal, é manter uma distância em relação ao próprio texto. Ou seja, é você estar distante sem fazer uso de primeira pessoa, do singular ou do plural. Tá, mas, Tanai, você está falando de autoria. Sim, porque autoria não é você estar no texto. Autoria é você ter coisas diferentes do texto. E se colocar nós, a nossa sociedade, precisamos não é autoria, é errar, inclusive, no gênero dissertação. Então, para isso, você precisa estar distante e, ao mesmo tempo, ser crítico. Um jeito de ter autoria é, por exemplo, trazendo adjetivos, advérbios, tudo isso é um posicionamento em relação ao assunto e tem autoridade e propriedade. E, mais uma coisa, ter controle do seu próprio texto, controlar as frases que você trouxer, controlar os repertórios que você trouxer, tudo isso conta na hora de ter a marca de autoria. Ou seja, tem bastante coisa aí que você pode utilizar. Resumindo, olha só o que eu coloquei aqui para você. Então, no campo da linguagem, a autoria seria, de repente, alguma coisa mais metafórica, um vocabulário diferente, por exemplo. Ao invés de você utilizar verbos mais diretos na sua introdução, na hora da delimitação de tese 1 e de tese 2, você pode, por exemplo, fazer uso de verbos um pouco mais metafóricos. Exemplo. A gente normalmente diz, ah, esse problema gera isso, mostra isso. Por que não? Escancara. Ó, escancara tal coisa. Já é um pouco mais dramático, né? Escancara. Engessa. Solidifica. Tudo isso aqui entra como ideia de metáfora. Você não é uma metáfora, mas são sentidos mais conotativos na utilização de alguns verbos. Você pode também fazer uso de algumas figuras de linguagem, claro. Lembrando que não dá para ficar enchendo de figuras de linguagem. Tudo tem um limite. Você precisa ver se você vai jogar uma figura de linguagem e se você vai até explicá-la, porque senão a coisa se perde. Outra coisa. Fazer uso de algumas pontuações. É legal, por exemplo, fazer uso de travessões ou até mesmo de parênteses. No lugar do quê? Toda vez que você for fazer um aposto, o que é o aposto? O aposto é aquela informação adicional que, caso retirada da frase, ela não prejudica o sentido do texto. Vou dar um exemplo. Aqui, essa informação, como ela é a mais, ela estará entre vírgulas, ou você pode substituir o uso dessas vírgulas por travessão, a informação e travessão, ou essa informação entre parênteses. São recursos de linguagem, de pontuação, que também mostram mais autoria no seu texto. Mostram mais personalidade no seu texto. Outra coisa era o que eu estava te falando antes. As análises bastante coerentes em relação às informações. Nunca jogue uma informação solta. Sempre traga a informação e faça uma análise dela. Faça uma explicação bem feita dela. Se você jogar informação e não souber explicar, você não vai ganhar ponto em argumentação. Por quê? Porque toda informação precisa vir casada de explicação. E é aqui que entra a avaliação da autoria. A autoria, ela sempre vai ser avaliada na C3. Ou seja, é repertório. Então, são as informações que você trouxe. Mais o que a gente chama de argumentação. Que é a maneira como você analisa, como você interpreta e como você explica o seu repertório. E os verbos metafóricos que eu já te falei. Tudo isso entra, mas também não quer dizer que você precisa colocar tudo isso na sua redação. Senão, até vai ficar meio exagerada. Você pode fazer o de um travessão, de repente um verbo mais metafórico e já está bem legal. O repertório, você já vai explicar muito bem. Porque você precisa explicar bem o repertório para você garantir uma boa nota aqui na C3. Então, isso é uma obrigação. A famosa não fez mais do que a sua obrigação. De resto, é como se fosse um temperinho a mais. É como se você estivesse apimentando um pouquinho a ideia da redação. É aquela coisa assim, minha redação está pronta. O que agora nela eu posso trocar para dar esse brilho nela? O que pode fazer com que ela tenha mais personalidade? Uma argumentação mais bem pensada? Um jogo de cintura melhor apresentado? E aí eu quero analisar contigo uma redação do Enem que teve como tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Então, em 2022 nós tivemos o tema da questão dos povos originários. E em 2021 nós tivemos o tema de Registro Civil. O Registro Civil nada mais é do que a certidão de nascimento. Muitos brasileiros não têm esse documento e não é porque é caro, porque na verdade o Registro Civil é gratuito no Brasil. Muita gente não tem esse documento porque mora longe do cartório, porque não tem dinheiro para pagar por um transporte, porque não sabe da importância desse documento, enfim. As questões são várias. E eu vou te mostrar então essa redação para que a gente possa observar juntos o que foi que essa redação trouxe de interessante, sendo avaliada como nota mil. Para variar não tem título, vale lembrar que no Enem o título é facultativo. Isso significa então que ele é opcional e sendo opcional a gente nem coloca. Olha só como começa essa redação. Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Para que o mecanismo democrático funcione, então, é fundamental apresentar uma rede estatal que dê acesso a diversos recursos, como alimentação, moradia, educação, segurança, saúde e participação eleitoral. Até eleitoral, o que a gente tem? A gente tem uma reflexão sobre o que o Norberto Bobbio trouxe como definição de democracia. E aí, claro, a democracia seria tudo, mas agora a gente tem a inserção do problema. Contudo, muitos brasileiros, por não terem uma certidão de nascimento, então, aqui, ó, a gente tem certidão de nascimento como tema, tá? São privados desses direitos básicos e têm seus papéis de cidadãos invisibilizados, inviabilizados. Logo, deve-se discutir raízes históricas desse problema e suas consequências nocivas. Então, temos questão histórica e consequência, tese 1 e tese 2. Nós vamos agora para o desenvolvimento da questão, tá? Primeiramente, vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado. No passado, tese 1, raiz histórica, comprovação. Para o sociólogo Karl Marx, as desigualdades são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser, de forma que, infelizmente, nem todos recebem as mesmas oportunidades financeiras e sociais ao longo da vida. Lançou um repertório. Só que agora é hora de analisar esse repertório, ó. Sob esse viés, o materialismo histórico de Marx é válido, aqui é uma opinião, para analisar o drama dos que vivem sem certificado de nascimento no Brasil, pois é provável que eles pertençam a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro. Fez a análise de Karl Marx, reflexão, assim, A desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais e patriarcais da nação. Dessa forma, é essencial que o governo quebre esse ciclo que exclui, sobretudo, pobres, mulheres, indígenas e pretos. De onde essa pessoa tirou isso? Os textos de apoio falavam sobre os grupos mais marginalizados em relação ao registro. Então, até aqui, nós temos ainda uma análise a partir de Karl Marx, e essa parte aqui é basicamente a conclusão do parágrafo sobre a tese de questão histórica, que o governo exclui historicamente. Então, se você observar, o que tem de autoria aqui? Tem, primeiro, essa questão de explicar bem o conceito de Karl Marx. Isso é autoria, como eu já te falei antes. Vamos dar uma olhada no Desenvolvimento 2 para ver como ele é apresentado. Além disso, nota-se que esse processo injusto, processo injusto, marca de autoria, por quê? Porque temos opinião, chamou o processo de injusto. Adjetivos também são construção de autoria, porque eles representam posicionamento. Chamar, colocar adjetivos o máximo que você puder, sempre vai dar um up na sua redação, e sempre vai ter a parte da argumentação bem desenvolvida. Então, nota-se que esse processo injusto cria chagas profundas na democracia nacional. O que é uma chaga? Para você anotar aí no seu repertório, problema, fragilidade, lacuna, problemática. Então, a palavra chaga é uma palavra um pouquinho mais chique, para falar problema. Tese 2, conforme a introdução, é a consequência. E aqui, então, nós vamos analisar chagas, consequências, marcas, problemas. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é apresentada a história de uma família sertaneja, que luta para sobreviver sem o apoio estatal. Nesse contexto, os personagens Fabiano e sim a Vitória têm dois filhos que não possuem certidão de nascimento. Por conta dessa situação irregular, os dois meninos sequer apresentam nomes, o que é impensável na sociedade contemporânea, uma vez que o nome de um indivíduo faz parte da construção integral de sua identidade. Então, olha só que interessante, né? Nós temos a referência Vidas Secas, falou sobre a vida dos dois meninos, e vai analisar. Não tem nome, só que isso é impensável na sociedade contemporânea. Ou seja, isso é um absurdo, porque isso afeta na identidade. Ademais, as crianças retratadas na obra são semelhantes a muitas outras do Brasil que não usufruem de políticas públicas da infância e da adolescência devido à falta de documentos, o que precisa ser modificado urgentemente para que se estabeleça uma democracia realmente participativa, tal qual aquela prevista por Bobbio. Tá vendo aqui como existe uma retomada, e aqui nós chamamos isso de circularidade, com o quê? Com a introdução. Dá uma olhada ali comigo na introdução. Norberto Urbobbio, cientista político italiano, afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Para que o mecanismo democrático funcione, então é fundamental apresentar uma rede estatal que dê acesso a diversos recursos como alimentação, moradia, educação e segurança. Mas eu posso retomar algum repertório da introdução? Você pode. Você pode fazer esse processo de circularidade de retomada na conclusão ou até mesmo nos desenvolvimentos. Tendo feito tudo isso, nós vamos olhar agora a conclusão dessa redação nota mil. Ela começa fazendo uso de um conectivo típico, que é o portanto, é um conectivo que funciona, e aqui nós temos o seguinte. Portanto, o registro civil deve ser incentivado de maneira mais objetiva no país. Ponto. Trouxe o tema. O Estado criará um mutirão nacional intitulado Meu Registro, Minha Identidade. Esse projeto funcionará por meio da união entre movimentos sociais, comunidades locais e órgãos governamentais municipais, estaduais e federais, visto que é necessário uma ação coletiva visando a consolidação da cidadania brasileira. Com o trabalho desses agentes, serão enviados profissionais a todas as cidades em busca de pessoas que, finalmente, terão suas certidões de nascimento confeccionadas, além de receberem acompanhamento e incentivo para a realização de cadastro em outros serviços importantes do sistema nacional. Por consequente, o Brasil estará agindo diretamente para repor suas injustiças históricas e para solidificar sua democracia, de maneira que os seus cidadãos sejam vistos igualmente. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem todos os elementos necessários para a conclusão, né? Quem? Estado. Vai fazer o quê? Vai criar um mutirão. Ele até... Essa pessoa deu até o nome do mutirão. Esse é o detalhamento extra. Como ele vai ser feito? Por meio da união de vários grupos e eles serão enviados a todas as cidades em busca das pessoas que não têm o documento para fazê-lo, com a finalidade de garantir o cadastro. Certo? Então, quem, o quê, como, por quê e um detalhamento extra. O que dá mil e o que dá autoria a essa redação? Primeiro, todos os repertórios são bem explicados, bem mastigadinhos, bem analisados. Segundo, a escolha de vocabulários. Não é um vocabulário de nível extremamente elevado e incompreensível, mas é um vocabulário que mostra cuidado com o que está se dizendo. A palavra cerne, a palavra chaga. Então, aqui a gente tem um vocabulário que foi pensado. Mas como eu chego nesse nível, Tanai? Você pode estar se questionando. Quanto mais você escrever, quanto mais você entrar em sites de sinônimo para trocar palavras que você não acha tão bonitas por outras, num contexto de frase, mais você começa a elevar o seu nível de texto. Mais do que isso, tem uma estrutura coerente com o que se pede numa dissertação e tem a explicação de todos, absolutamente todos os repertórios. Se você observar aqui comigo, nenhuma informação ficou solta, nenhuma informação ficou solitária em nenhum parágrafo. Ou seja, qual é a regra máxima de uma redação com autoridade, com personalidade e com marcas de autoria? É uma redação que é bem pensada, é uma redação que é bem explicada. Não entregue nunca uma redação para um corretor sem você mostrar o que você quis dizer com algumas ideias. Não entregue nunca uma redação sem o uso de conectivos para mostrar fluidez e gerar sentido ao seu texto. E não entregue redação com vocabulário extremamente simplório. Tente dar uma enfeitada, obviamente, sem se transformar em alguém boçal. Certo? Espero que com essas dicas que eu te dei agora, você consiga dar esse brilho que está faltando aí na sua redação. E para você acompanhar mais dicas como essa, não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha, um like para a gente e se você se interessou e quer ter muito mais aula de redação para garantir o seu 900+, ou ainda garantir uma nota maravilhosa em qualquer vestibular do país, se inscreve na nossa plataforma do Professor Ferreto. Tá bom? Um beijão para você e boa escrita. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho